O governo federal anunciou agora há pouco no Palácio do Planalto uma série de medidas de incentivo à economia brasileira. O repórter Ricardo Carandina acompanhou esse anúncio e tem as informações. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ricardo Carandina. Carandina. Olha, Renata, outro dos setores que vai ser atendido pelas medidas que foram anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto é o setor têxtil. E eu estou aqui com o presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo, Alfredo Emílio Bonduque. A gente conversava aqui agora há pouco e o presidente me explicava que o setor têxtil, produção de tecidos, confecção de roupas, enfim, enfrenta uma séria concorrência, principalmente da indústria internacional. Bem, presidente, essa concorrência vem basicamente da China. Como é que está sendo trabalhar no Brasil com a concorrência dos produtos chineses que chegam aqui com preço muito mais barato? Depois da crise de 2008, a moeda brasileira foi uma das moedas que mais se valorizou, enquanto a China manteve a sua moeda desvalorizada. Nós, na verdade, não competimos com empresas chinesas, nós competimos com o Estado chinês. A China, fizemos um levantamento, oferece mais de 26 diferentes programas de subsídio somente para exportadores têxteis. Então, todas essas medidas que foram aqui anunciadas hoje, elas são muito importantes, elas vão na direção da desoneração. Nosso setor foi um dos setores atendidos, porém, elas precisam vir acompanhadas de medidas mais fortes de defesa comercial. Exatamente para evitar esse tsunami de importação que nós estamos tendo, um crescimento de 45% no ano passado e 62% já nos primeiros dois meses desse ano. Então, é um crescimento muito grande. O Brasil tem um dos poucos mercados de varejo que crescem no mundo e as empresas chinesas estão se aproveitando disso. Presidente, o setor têxtil também está representado nos conselhos, nos 19 conselhos que foram instalados hoje também com o objetivo de estimular, enfim, de discutir políticas para estímulo à produção industrial. Podem sair daí sugestões para essas medidas que o senhor citou de defesa comercial? Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante. O nosso setor é um dos comitês, eu faço parte de um deles, e dos conselhos de competitividade. E, sem dúvida, se caminhar em direção à desoneração, veja bem, as indústrias brasileiras investiram mais de 15 bilhões nos últimos 10 anos, indústrias têxteis brasileiras. Então, da fábrica para dentro, nós somos competitivos. Nós precisamos de condições macroeconômicas que permitam que o Brasil continue competindo, inclusive na exportação. Até 2005, o nosso país era superavitário e agora se tornou um enorme déficit na balança comercial, que esse ano deve chegar a 6 bilhões de dólares. É uma perda de participação no mercado externo importante e demonstra os fatores de perda de competitividade que nós estamos vivendo. Esse programa, a desoneração da folha, ele vem ajudar em um dos fatores de produção, que é o custo do trabalho. Ótimo, agradeço então aqui a presença e a participação do presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo, Alfredo Emílio Bonduc, comentando aqui com a gente também as medidas de estímulo à produção industrial que foram anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina.